Fala aí, guisada, buena, beleza? Ébano Santos aqui pra mais uma Live Tips aqui no canal das baquetas Liverpool. Tá ligado? Na dica da semana passada, falei sobre FlamTap e dando uma incrementada ali, acrescentando uma notinha e transformando ele em 5x8. Curtiu? Não pegou? Então volta lá e confere que hoje eu vou dar uma dica pra vocês desse mesmo FlamTap e aí eu transformo ele em 7x8. Se isso é um rudimento híbrido, talvez, né? Talvez. Tem um livro ali com mais de 500 rudimentos híbridos. Já estudou sobre os rudimentos híbridos? É muito legal e fica aqui a minha dica pra que tu conheça, além dos 40 rudimentos, também rudimentos híbridos. Qual é o lance ali, então, dos FlamTaps, né? O FlamTap, lembrando, né? FlamTap, 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 FlamTap. O de 5x8? Vai lá e confere. E agora eu vou mostrar pra vocês aí em 7x8 essa aplicação que fica também muito legal pros teus estudos no pad, pros teus estudos na batera, um solinho de caixa e tudo, alguma aplicação meio de exística, né? Então eu faço como? Eu faço duas sequências, ó. FlamTap, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lá no 5x8 ficava sempre do mesmo lado, né? Tem que fazer a tua inversão, certo? Aqui no 7x8 ele já inverte automaticamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cuida pra valorizar bem essa nota acentuada durante os Flam, né? Pra dar esse lance mais legal, mais melódico assim, enquanto tu estiver tocando na batera. E tem aquele lance que eu falei pra vocês lá, que logo lá nós vamos falar aqui sobre a questão do flams estar corretamente executado, né? Apojatura lá embaixo, então ela tá acertada lá em cima. Não pode chegar antes, certo? Mas outra hora a gente fala sobre isso. Então, 7 por 8. Legal, né? Hoje eu tô aqui de Rickory 5A Liverpool. Show de bola! Quer conhecer mais modelos das barquitas Liverpool? Vá lá no site, faz a tua visita e confere os modelos e escolha o teu modelo, certo? Curtiu aí essa dica? Deixa o teu comentário aqui, curte aqui, te inscreva no canal, né? Começa a seguir lá no Instagram. Participe sempre deixando a tua dica também aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais Live Tips pra cada um de vocês. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho